A tartaruga também quer sambar Na passarela da imensidão do mar Com a atenção de todos os santos Ninguém vai lhe alcançar A tartaruga também quer sambar Na passarela da imensidão do mar Com a atenção de todos os santos Ninguém vai lhe alcançar Houve um tempo em que ela Não se sentia feliz E no carnaval Não foi desfilar Porque a vida dela Estava mesmo por um tris Mas hoje não vai mais morrer na praia Hoje ela vai ser feliz Hoje não vai mais morrer na praia Hoje ela vai ser feliz A tartaruga também quer sambar Na passarela da imensidão do mar Com a atenção de todos os santos Ninguém vai lhe alcançar A tartaruga também quer sambar Na passarela da imensidão do mar Com a atenção de todos os santos Ninguém vai lhe alcançar Salve a tartaruga Salve o nosso mar Salve a tartaruga Deixa ela brincar Salve a tartaruga Salve o nosso mar Salve a tartaruga Deixa ela brincar E aí Aplausos